Estamos aqui no dia 21, né, Fábio? Sexta-feira, Jericoacoara, caminhada para Pedra Furada. Ó, curte o Vizu. Toda essa caminhada a gente já fez, né? E aqui estamos aqui, ó, numa caverna que a Fábio não se animou muito a entrar. Tem morcego. Ó, ali tem um cactos, tá cheio de cactos. E o mar rolando, né? Cuidado para não rolar uma vídeo cacetada aqui. O mar ali, ó. O mar é baixo, subindo aos poucos. Uma vela, ó. E aqui estamos no meio de várias piscinas naturais pequenas. Ah, opa, achou uma sereia. Bati a foto da sereia. Ali tem aquela piscininha, eu acho que daria para sentar dentro dela, né? É bem funda. É. Ali talvez seja a piscina da princesa. É, agora estamos na pedra furada. Olha, isso aqui é o visual. Muita alga no chão. Muita alga mesmo. Aqui tem essa pedra. Isso aqui é uma esponja do mar. E lá está a pedra furada. Lá está a fábia ali, ó. E ali está a pedra furada. É isso aí. Lá foi a nossa caminhada. Veio de lá. Mais um morro. Então, estamos na pedra furada. Curtiu o vizu. Cabe na sombra aqui. É grandezinha essa pedra. Alta, ó. Temos aqui a feira do mar. Olha o pessoal lá tomando, batendo foto. Hoje em dia é uma... É um praga, né? Esse estipamento digital, né? Bah! Todo mundo batendo foto aí. Isso aqui é a pedra furada. Meu príncipe também na pedra furada. Pedra furada. Príncipe meio malandro, esse. Agora estamos na pedra do Prade, na sombrinha, dando uma descansada. Que a caminhada de volta vai ser... Vai ser fogo. E o sol está batendo. O sol está... Como sempre no Nordeste, né? Retendo o melão. Estamos embaixo da pedra do Prade. Passando. Podre descansada. E aqui... O Visu. Tchau. 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 A pedra furada, né, da onde a gente veio nesse caminho aqui, ó. Se a gente olhar pra lá, ó, a gente vai ver Preá, lá tem o mar, lá, ó, bem na direção daquele jegue ali, ó. E tem a beira da praia, né, e onde tem aquelas árvores lá, se eu tô conseguindo pegar lá no fundo, não pega muito bem, é Preá. A pedra, né, da, lá, 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 lá. A pedra, né, da, lá, lá, lá. A pedra, né, da, lá, 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 lá A CIDADE NO BRASIL